Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo de notícias do nosso Ceará. E uma notícia muito importante, porque o Ceará renovou com o Bruno Pacheco. Isso mesmo, lateral esquerdo renova com o vovô até o fim de 2023. E veste a camisa alvinegra desde a temporada 2020. Vem mantendo aí uma regularidade impressionante em todos os jogos. Talvez um dos jogadores mais regulares que passou por aqui nesses últimos anos. E renova aí com o Ceará até o fim de 2023. Mas antes de dar mais detalhes sobre essa notícia que o Ceará oficializou em suas redes sociais e também no seu site oficial. Vou estar deixando aí a matéria, a notícia na íntegra na descrição. Peço que você se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo e também ative aí o sininho das notificações. Vamos lá. Camisa 6 do Ceará, Bruno Pacheco, estendeu o vínculo com o mais querido até 31 de dezembro de 2023. Lateral esquerdo titular nas duas últimas temporadas. Bruno já disputou 110 jogos. Pacheco chegou no começo de 2020. E desde então, foi campeão invicto da Copa do Nordeste daquele ano. Defendeu o time do povo na Copa Sul-Americana de 2021 e nos Campeonatos Brasileiros de 2020 e 2021. Com seu contrato renovado, o lateral disputará o próximo Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste de 2022. A terceira Série A seguida dele pelo mais querido. Além de uma competição internacional a ser definida após o final do Campeonato Brasileiro de 2021. A gente sabe que depois desse empate com a América frustrante resultado, o Ceará fica com uma situação muito mais complicada para buscar uma classificação para libertadores. Mas, matematicamente, ainda tem chance. Enquanto isso, a Sul-Americana já foi, já está definida, né? O Ceará já está, já tem uma Sul-Americana garantida. Já avisando mais uma boa temporada em 2022. A diretoria do Ceará Esporte em Clube já mantém o planejamento previamente definido. Bruno Pacheco foi o segundo atleta a renovar seu contrato. Então, essa notícia é uma notícia que é muito boa, né? Ao meu ver, o Pacheco realmente aí tem até tudo para virar ídolo. Esse é o meu pensamento. Justamente pela importância dele para o time. Um dos jogadores que mais cria jogadas. Um dos jogadores mais regulares, né? Do nosso Ceará atualmente. E renova aí com o Ceará. Até o final de 2023. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, né? A opinião de vocês sobre essa renovação do lateral esquerdo Bruno Pacheco até o fim de 2023. Saudações, alvinegras, e até a próxima.